Essa igreja é nossa, está coberta e essa copoassu que é saiva aqui ó, vai cair na igreja Está pendendo para cair para a igreja, como vocês estão vendo aqui, está pendendo para cair para a igreja Então, vou cortar ela, vai ser cortada ela, porque se não ela cai, ela cai em cima da igreja Rapaz, essa ave aqui, a tendência dela é cair na igreja, está pendendo para cair na igreja Então, antes disso acontecer, vou encostar aqui ó, que é o Romani Moreira